O consumo de chás deve ser realizado com cuidado. Especialistas dizem que cada organismo pode reagir de uma forma. Por isso, os médicos orientam cautela. A reportagem está aqui, pode balançar. Chá de cidreira, hibisco, eucalipto. O consumo das ervas está cada vez mais popular. Os chás são usados para ajudar no emagrecimento. A nutricionista Thais Lucas explica que o consumo deve levar em conta as particularidades de cada paciente. É fundamental estar sempre amparado de um profissional da área, porque será que é realmente necessário esse paciente fazer o uso desse chá? Tem a questão de um paciente ser tolerante a alguns tipos de chás, outros não. Saber como está o consumo de água. Então, assim, tem a dose mínima, dose máxima. E quem vai saber te orientar em relação a isso é um profissional. Então, assim, é sempre bom estar amparado de um profissional da área com conhecimento específico sobre isso aí, para estar te orientando. Todos os alimentos e bebidas que são ingeridas passam pelo órgão mais importante do corpo humano, o fígado. É ele quem transforma os nutrientes em partículas pequenas e direciona para os outros órgãos. O médico gastroenterologista explica que existem algumas substâncias que podem sobrecarregar o fígado e trazer problemas. Toda substância, seja ela através de alimento, medicamento, substância líquida, sólida, toda substância que entra no nosso organismo, passa obrigatoriamente pelo fígado para ser metabolizada. Ou seja, o fígado decide quem vai ser absorvido, quem vai ser eliminado, quem tem que ser transformado. Então, tudo que é metabolizado no nosso organismo é metabolizado pelo fígado ou com auxílio do fígado. Portanto, ele é, com certeza, o órgão mais importante do corpo humano. Sem o fígado funcionando, todos os órgãos param de funcionar em cascata. No início deste mês, uma enfermeira de 42 anos morreu na cidade de São Paulo por complicações no fígado após consumir o chá 50 ervas emagrecedor. A mulher teve uma inflamação generalizada. Um grande problema atual dos medicamentos fitoterápicos, do chá verde, dos chás em geral, chás de ervas em geral, é que como isso tem sido muito comum, a informação via internet, via rede social, às vezes a pessoa se informa sem ter mesmo uma informação adequada, correta, sobre qual medicamento eu posso usar, qual é a dosagem segura. Porque dá que se entender que qualquer medicamento que você usa, se é um medicamento alopático, feito no laboratório, ou medicamento fitoterápico, feito de erva, para o nosso fígado é igual. São substâncias químicas que vão chegar no fígado e tem que ser metabolizado. Essa história de que porque é natural não faz mal, isso é folclore, isso é apelo mercadológico. Tudo que entra no nosso organismo pode ter efeito tóxico. E essas ervas, elas têm um efeito de heptotoxicidade, algumas delas, muito graves. A venda do chá 50 ervas emagrecedor é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2020. Segundo o órgão, o produto tem componentes que são contraindicados como alimentos. Mas há ervas que podem ser consumidas e fazem bem para a saúde. Eu mesmo em consultório, dependendo da necessidade do meu paciente, é claro, a gente prescreve sim, por exemplo, o chá de cavalinha, o himbisco. Normalmente a gente recomenda a erva em si, no consumo em líquido do produto pronto, entre 300 e 500 ml. Porque é bom esclarecer que esse chá não substitui o consumo de água. Então, assim, nenhum todo vai influenciar nessa eliminação da retenção de líquido. Tem que tomar cuidado com tudo, né? O organismo não é brincadeira, não.